Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, eu quero perguntar para vocês se vocês ainda se lembram dessa dica que eu passei. O que é que acontece? Aqui venta muito, aí eu estou fazendo aqui essa parede, já tem outros vídeos, mas eu estou relembrando, ok? Aqui é uma videoaula de reforço, estou reforçando aqui para quem está chegando agora, que não conhece o canal. Para quem já conhece vai ser um vídeo repetido, mais repetido, mais aprimorado. Aqui eu vou levantando esse canto, gente, coloquei massa, esse tijolo aqui ficou um pouquinho mais alto, porque aqui já tinha uma fileira, até foi difícil de eu pôr aqui, porque aqui já tinha uma fileirinha, quebrou aqui, ok? E aqui embaixo não tinha fileira, então o que é que acontece? Aí esse aqui ficou, como esse tijolinho aqui é pequeno, tem só, é um furo a menos, ok? É assim, ele é o mesmo, é os três furos de altura, só que o tijolo é menor, esse aqui é 19 e esse aqui é 12. Aí o que é que eu fiz aqui, ó? Eu vou pegar aqui, ó, fiz aqui um ferro de 60 centímetros, entortei um pouquinho só as pontas, para quê? Para isso aqui, ó, eu vou pôr aqui, ó, isso aqui é para o vento não carregar, ó, então eu vou pôr aqui, ó, batir aqui dentro da massa, Aí o que é que acontece? Aqui essa massa vai servir para ele não correr, ó, ó, então eu vou aqui, ó, batir aqui na massa, põe mais um pouquinho de massa aqui por cima, ó, e automaticamente esse tijolo vai ficar travado. Sempre quando eu ponho massa, esse tijolo aqui, ele fica mais alto, porque tem que travar. Aqui o que é que acontece? Quando eu travar aqui, esse tijolo, ele vai ficar, vai sair o risco, ele cair, né? Então eu venho aqui, ó, eu venho aqui e quebro aqui, ó, esse pedacinho aqui. Para quê? Para eu pôr aqui, ó, que ele, fazer isso aqui, ó, ficar travado aqui, ó, então, olha, ó, então ele vai, ele vai baixar e vai ficar travadinho, gente. Maravilha, né? Então aqui quando secar, gente, essa parede eu não vou erguer muito alta, erguer só três fiadinhas, para quê? Para ele secar, porque o vento aqui é muito forte, aqui é muito alto, olha o barulho do espacial. Aqui, ó, eu venho aqui, ponho com um, legalzinho, então esse aqui, eu já deixo aqui, esse aqui eu não mexo mais, agora esse aqui, eu, tá retinho aqui, então eu vou vir aqui, vou pôr uma massinha aqui legal, olha só como é bom, esse aqui vai ser, vou pôr mais massa, porque aí vai ser a metade. Então aqui, gente, é muito fácil mesmo, aqui, alguém pode dizer, ah, Zé, você está estragando ferro, estragar ferro nada, se eu fizer aquela parede alta e vir o vento derrubar, aí o prejuízo vai ser muito grande, né? Ou então eu vou ter que levantar quatro fileirinhas e encher a coluna, aí vai dar muito trabalho, gente, ó, coloquei aqui, ó, que eu gosto de encher a coluna quando tem um metro e seta de altura, igual aquele lá que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, ó, aí aqui, ó, eu faço aqui, ó, coloquei massa aqui, bem travadinha, venho aqui, ó, coloquei o prumo aqui certinho, bonitinho aqui, ó, tirei aqui, ó, como esse aqui já está prumo, então, olha só, vamos ver se ficou no prumo mesmo aí, ó, então, ó, isso significa o que, ó, ó, eu vou, eu vou explicar, ó, entendeu? Direto no prumo, né? Eu vou explicar aqui um truque para vocês, se essa aqui está no prumo e essa aqui também está no prumo e eu sentei essa aqui pela linha, significa que no momento que eu acertar essa ponta desse bloco aqui com esse aqui que está no prumo e esse aqui que está na linha que também está no prumo, então, automaticamente, esse aqui também já fica no prumo, vocês entenderam? Olha só, deixa eu explicar para vocês, eu venho aqui e ponho o prumo nesse truque aqui, ó, ponho o prumo aqui, está no prumo, né? Legalzinho, né? Então, aqui, eu vou esticar uma linha e essa, e automaticamente, esse bloco também vai ficar no prumo, porque esse aqui já está no prumo, ok? No momento que eu venho aqui, ponho esse aqui no prumo, certo? Está no prumo, né? Aí eu venho com esse tijolo aqui, acerto por esse aqui, ó, esse aqui com esse aqui, que já está no prumo, ok? E eu acerto essa pontinha com esse aqui, que também está no prumo, então, esse canto aqui não vai ficar aberto, a não ser que o tijolo seja torto, mas se o tijolo for legal, então, é assim. Mais uma vez, se eu ponho esse aqui no prumo e estico uma linha, automáticamente, todo esse aqui já está no prumo. No momento que eu venho, ponho o prumo nesse aqui, e acerto esse aqui por esse, e essa parte aqui por essa, automaticamente, esse aqui fica no prumo. Acabei de comprovar agora, tá bom? Então, gente, essa aqui é uma dica legal, você vê que aqui está tudo na norma, as ferragens estão bem ultrapassadas, legal, estou aqui outra vez. Aqui eu coloquei esse ferrinho depois que secar, gente. Olha só a comprovação com o meu método é legal, vamos lá. Olha só aqui, gente, o tamanho aqui dessa parede. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filheiras. Ele vai dar o quê? Um metro e setenta, um metro de altura. E ela está solta, está ventando muito no suplástico, está levantando. Olha só o que é que eu faço. Aqui hoje, eu já quebrei isso aqui, quebrei parede aqui, sem encher a coluna, para não passar esse canuídeo. Mas por que, gente, que aconteceu isso e deu certo? Olha só aqui em cima aqui, ó, travada com ferro, entendeu? Tudo travadinha com ferro. Ali também, ó. Olha só também aqui, ó, parede completamente sem encher a coluna, travada com ferro, gente. Se está travadinha com ferro, lembrando, a massa tem que estar forte. Não adianta você pôr o ferro se a massa não for forte. A massa tem que aguentar. Lembrando, quando for fazer a sua parede, verifique se está retinha, se está no crum. E o legal é que encha a coluna primeiro, ok? Eu fiz aqui, se você fizer do jeito, travando com ferro, trinta centímetros para um lado e trinta para o outro igual, fiz aqui, ó. Aqui eu travei daqui para cá e travei daqui para cá, ó. Com ferro, ó, a parede não cai, olha, ó. Não cai porque está travadinha. Aqui, minha gente, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Gente, eu estou falando um pouco alto porque é muito barulho na avenida, vizinhos construindo, por isso que eu falo alto para quê? Para a minha voz sobressair o barulho que tem nas redondezas, tá bom? Tudo bem? Então, essa é a minha aula de reforço. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, Ok? Até o sininho, tá bom? Compartilhe com amigos e vizinhos. Fui, um forte abraço. Até o outro dia. Tchau, tchau.